A Universidade Federal de Alfenas fez um levantamento inédito sobre as características geográficas do sul de Minas. Todas as informações foram publicadas num livro. A obra, escrita por vários professores, traz dados coletados durante 10 anos aqui na região. Seu João Batista nasceu e cresceu na zona rural de Varginha. E desde pequeno, aprendeu a lidar com todo tipo de cultivo. Você vê uma brova madura, você vê uma couve, vê um remédio, vê um ameirão. Um tanto de coisa aí que possa ser usado, né? Até mesmo um remédio que às vezes para uma gripe pode até curar. Tudo em casa mesmo? Tudo em casa, sem gastar nada. Uma tradição da roça mesmo. Uma tradição que a gente trouxe da roça e não acaba. É, só que olhando por esse ângulo, dá para perceber que o seu João Batista não está mais na zona rural, e sim na cidade. Já são mais de 30 anos morando aqui em Varginha. A diferença é que, mesmo na área urbana, ele preserva a essência do campo. Assim como acontece com muita gente, muitos municípios. Essa é a chamada ruralidade dentro da cidade. Do ponto de vista econômico, muitas cidades têm uma população urbana, mas essa população urbana trabalha no campo. Então a população economicamente ativa, agrícola desses municípios, às vezes é maior do que a população rural. Porque a ruralidade também está presente na cidade. Então seria essa definição aí em linhas gerais. E esse é só um dos assuntos tratados no livro Dinâmicas Geográficas no Sul de Minas Gerais, lançado pela Universidade Federal de Alfenas em comemoração pelos 10 anos do curso de geografia. A obra, escrita por vários professores, explica, por exemplo, o porquê da região não ter nenhuma cidade com mais de 200 mil habitantes. Porque a ferrovia, ela acaba impondo um transporte, a linha, por ser um transporte linear, ela acaba polarizando o crescimento ao longo, a margem da ferrovia e dessas estações. E como era uma ferrovia para escoar, ela foi criada para escoar a produção, principalmente cafeeira, e ela escoava para esses grandes centros de Rio e São Paulo, que era a região onde estavam os portos. Então ela acabava não articulando a rede urbana entre essas cidades do sul de Minas. E aí não permitia o desenvolvimento de uma cidade maior aqui dentro. O caminho para o crescimento, de forma mais equilibrada, só veio com a formação de um dos símbolos da região. Conhecido como o Mar de Minas, o Lago de Funas inundou parte das estradas de ferro. A alternativa foi seguir a tendência de investimento em rodovias, entre elas a Fernão Dias, que até poderia ter ajudado mais no desenvolvimento da região, como fosse a demora para ter sido duplicada. Então essa atração, essa acessibilidade, ela demorou mais para acontecer no sul de Minas. Então só mais recentemente que houve essa atração. E por isso esse crescimento mais recente dessas cidades, principalmente na divisa com São Paulo. Um exemplo do que isso trouxe para as cidades do sul de Minas foi o que aconteceu em Pozo Alegre. Às margens da rodovia, o número de indústrias na cidade saltou. De 4.751 em 2006 para mais de 6.000 em 2013. No mesmo período, a quantidade de pessoas empregadas também aumentou 70%. Dados que foram coletados em diversos estudos feitos na Unifal ao longo dos anos. O resultado de um trabalho de 10 anos ao longo do curso, das orientações dos professores das mais diferentes áreas. E a comemoração dos 10 anos, a ideia foi essa de juntar essas pesquisas. Uma ferramenta importante para conseguir enxergar o presente sem esquecer do passado. Coisa que o seu João Batista faz questão de valorizar no dia a dia. O passado faz viver o presente. E um bom passado, ele não pode morrer. Tem que ser resgatado mesmo. Resgatado.